Olha, outra cidade onde a forte chuva foi registrada no fim de semana e que a gente repercutiu aqui no Balanço Geral de ontem foi em Apim, no Vale do Rio Doce. A Defesa Civil avalia a situação do município e fala sobre as medidas adotadas para quem teve algum prejuízo no temporal. Isso é importante, né? A secretária de Assistência Social, Maria Isabel Peixoto, ela vai explicar, contar detalhes para a gente nesse vídeo. Pode colocar ela para falar, IDS. No momento, nós estamos com 182 cadastros de famílias e, mediante a esses cadastros, foram identificados seis famílias desabrigadas, sendo que hoje nós estamos num abrigo provisório, duas famílias com montante de nove pessoas, entre elas seis crianças. Está recebendo total apoio da Assistência Social, todas as demandas estão recebendo. Até então, nós estamos realizando esses cadastros, identificando a maior demanda para que assim nós possamos fazer a intervenção de acordo com a demanda de cada um. Mas, no atual momento, a maior demanda é de telhas. As pessoas praticamente perderam os seus telhados aí, com essa ventaval, que nos pegou de surpresa, pegou toda a população de Chinapim. E o maior bairro que foram prejudicados foram o bairro Santa Cruz, bem como o bairro Esperança. Então, essas famílias já estão recebendo todo o apoio da Assistência Social, para que assim nós possamos iniciar nossas intervenções. A gente agradece aí, nosso irmão, pela sessão aí da imagem, né? E paz e tranquilidade para a Inhapim também. Serve para a Inhapim o mesmo que a gente comentou aqui há pouco, né? Sobre o Italflotone, né? Sobre o Italflotone, né?